Muito bem, olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é mais um vídeo especial da nossa série Mandando a Real, onde eu na realidade vou apresentar aqui um modelo operacional bastante famoso e vou descrever como é que ele funciona e vou dar as minhas impressões aí no final. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o modelo popularizado ali pelo Alexander Elder no seu livro Como se Transformar em Operador e Investidor de Sucesso, na realidade em inglês é Trading for a Living, não tem nada a ver com a tradução, certo? Mas enfim, e essa abordagem ele criou e ela pode ser útil para muitos traders que operam de uma maneira discricionária. Então antes da gente entrar nesse modelo, vamos entender as duas faculdades, digamos assim, que existem quando a gente está falando de categorias de trading. Nós temos a abordagem sistemática, né? Qual que é a abordagem sistemática? É aquela onde o indivíduo tem exatamente onde vai ser um ponto de entrada, ele sabe exatamente o que o mercado tem que fazer para que ele execute a sua posição, né? Aonde que ele vai colocar o stop vai respeitar uma regra extremamente rígida, aonde ele vai sair vai respeitar uma outra regra extremamente rígida. Por exemplo, um modelo extremamente famoso dado por um sistema sistemático. Cruzamento de média móvel, né? Média móvel de 9 exponencial cruza para cima a média móvel aritmética. A saída se dá quando a média móvel de 9 cruza para baixo a média móvel de 40 aritmética. Pronto, tem um ponto de entrada, tem um ponto de saída. Outra abordagem. Quando eu tiver uma barra grande e essa barra grande for maior que as últimas 10 e ela for acompanhada de volume acima da média, coloca um start acima da máxima. Se essa máxima for superada, há uma entrada. O alvo é o risco projetado, o stop fica abaixo da mínima. Vantagens dessas abordagens. A gente consegue medir elas estatisticamente. A gente consegue, com o passar do tempo, ter um número, mensurar a eficácia daquela abordagem e, eventualmente, com o tempo, fazer alterações. E nós temos, por outro lado, as abordagens discricionárias, ou seja, que são aquelas técnicas que não têm exatamente um protocolo para se executar uma posição. Grafistas, na maioria das vezes, tendem a ser traders discricionários. Eu vou entrar quando eu sentir que o mercado está rompendo, ou quando o mercado testar essa linha, aí o cara vai lá e muda a linha. Eu vou sair quando eu sentir fraqueza do mercado, quando o mercado deixar algum candle de reversão. Qual é a vantagem dessa abordagem? Você sente muito mais liberdade para operar o que você quiser, você não fica preso a uma filosofia. A desvantagem é que você fica muito mais embebido pelo seu medo, pela sua ganância. Então, o cara tem que ter muita confiança naquilo que ele está fazendo. E uma outra desvantagem é a dificuldade de se medir aquela abordagem com o passar do tempo. O triple screen, ele cai na casa, na minha opinião, de uma abordagem mais discricionária. Ela pode ser útil para esses traders. Então, vamos, dado esse contexto inicial, vamos entender o que é o triple screen. Então, traduzindo, o triple screen são três telas, três visões de mercado, três telas. Triple screen, três telas, certo? Tripla, tela tripla, seria a tradução literal. Foi criado, então, pelo Alexander Helder em 1985, certo? Na realidade, não chega a ser um modelo objetivo, né? Porque ele basicamente combina avaliações de mercado de três prazos diferentes, certo? Então, ele combina seguidores de tendência de um prazo mais longo, certo? Aonde ele vai, então, vai respeitar a tendência desse prazo mais longo e ele vai, num prazo mais curto, buscar entradas usando osciladores, certo? Então, basicamente é isso o triple screen. Eu tenho um prazo maior, em que eu vou respeitar a tendência daquele prazo maior, ok? E num prazo mais curto, eu vou observar quando o mercado estiver sobrevendido. Vamos usar exemplos na compra aqui. Como o mercado está em tendência de alta, vamos usar exemplos na compra. Então, quando o mercado estiver sobrevendido num prazo mais curto, eu vou buscar entradas num prazo mais curto ainda. É aí que nós temos as três telas. Então, vamos ao passo a passo. O objetivo aqui é ser bem claro e sucinto, tá? Então, o primeiro passo, pessoal. O primeiro passo é, basicamente, escolher a sua periodicidade. Então, supondo que você utilize o gráfico diário, tá? Você utiliza o gráfico diário. Então, você vai chamar essa periodicidade como a periodicidade intermediária. Você pode usar essa filosofia em qualquer prazo operacional. Supondo que você utilize esse gráfico diário, tá? Você vai colocar, você vai multiplicar por cinco, ok? O seu prazo intermediário pra você encontrar a tela de longo prazo, certo? Então, supondo que você opera no gráfico diário, multiplica por cinco, você chega à tela de gráfico semanal. Então, é no gráfico semanal que você vai chamar, então, a tela de longo prazo. Então, nós temos a tela de longo prazo, a tela intermediária, que é o seu prazo de eleição propriamente dito, e a tela 3, tá? Que é a tela do sinal, tá? Então, na tela de longo prazo, a gente vai observar a tendência. Então, a gente vai usar indicadores, rastreadores de tendência. O MACD é o indicador que ele usa, que ele fala no livro, né? Ele utiliza o histograma, certo? Que é, basicamente, esse cara aqui, ó. Vamos colocar um gráfico aqui pra vocês observarem, aqui, tá? Então, vou criar até outra tela aqui, aí, ó. Então, o indicador que ele utiliza seria o Instagram, o Instagram, histograma, ok? Então, quando a gente tem, pela técnica dele, né? Pela técnica dele de mensurar a tendência. Quando o MACD histograma vira pra cima, certo? O que é virar pra cima? É ter um tique acima do anterior. Então, aqui, ó. Concorda que aqui tá indo pra baixo? O histograma tá caindo, certo? Quando estiver caindo, ele chama que está em tendência de baixa. Quando há isso aqui, ó, de uma semana pra outra, o histograma fazendo um tique mais alto, ele já passa a chamar a partir daqui que a tendência é de alta, certo? Mas, você também pode utilizar outras formas de diagnosticar a tendência. Uma média, por exemplo. Você poderia colocar uma média móvel de 20 no gráfico semanal, certo? É uma abordagem também válida. Ou, você pode utilizar o MACD de linha, tá? Quando o MACD de linha cruza pra cima, você tem, então, aí, uma tendência de alta. Isso tudo vai depender do perfil de cada um. E ele mesmo fala no livro isso, né? Que não é pra você seguir a regra, seguir exatamente ao pé da letra as regras, né? Você tem que adequar o seu estilo ao seu perfil, tá? Primeiro eu vou falar a abordagem dele, depois, melhor, tô falando que é a abordagem dele e também as alternativas, tá? A dele é, quando o histograma, o MACD histograma, tem um tique pra cima, ele já passa a dizer que a tendência é de alta. Feito isso, se a tendência é de alta, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar compras no prazo intermediário, que é o prazo dele, certo? Então, se eu selecionei o semanal pra me dar a tendência, no diário eu vou escolher os pontos de entrada, ok? Então, no prazo intermediário, que é o seu prazo de eleição, supondo aqui um gráfico diário, ele vai colocar um oscilador, tá? Ou seja, ele quer entender. O que ele quer fazer? Ele quer entrar em momentos em que o mercado está sobrevendido dentro de uma tendência mais longa de alta. Então, ele quer entrar no momento em que no diário o mercado está sobrevendido, no curtíssimo prazo, respeitando a tendência de alta de prazo maior. É basicamente isso. Então, aqui ele sugere alguns indicadores, né? Na realidade, o indicador que ele sugere é esse force index, que a gente não tem o costume aqui de utilizar, né? Que é um indicador que basicamente subtrai a diferença de ontem pra hoje e multiplica pelo volume. Aí, nasce esse indicador aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. Aqui, ó. Tá? Aí, ele vai procurar isso no diário. Ele vai olhar o gráfico diário, tá? Esse indicador aqui no diário, quando ele vier pra baixo de zero, ó, vou colocar aqui uma linha de zero, zero. Ó, quando o indicador ficar negativo, ó, aqui ficou negativo, ó, nesse dia. Ó, tava aqui menos 217. Se no semanal a tendência era de alta, ele vai buscar aqui. A partir daqui, ele começa a buscar compra. Ele não vai comprar a partir desse sinal, né? Ele vai olhar o prazo mais curto pra buscar o sinal, que é o próximo passo que a gente já vai falar, tá? Como eu disse, a gente não tem muito costume de usar esse indicador, né? Ó, aqui fica mais fácil de ver, dando um zoom um pouquinho maior, né? Então, quando o indicador fica negativo, é que ele vai buscar sinais de entrada no prazo ainda mais curto, tá? Então, mais uma vez, semanal é gráfico de tendência. Então, vai operar sempre a favor da tendência do gráfico semanal. No diário, ele vai observar quando o mercado está sobrevendido. Ele pode utilizar o índice de força, que é quando o mercado ficar negativo, quando o indicador ficar negativo. Ele pode utilizar um IFR mais curto, um IFR de 5 períodos, por exemplo, apesar do próprio autor não sugerir a utilização do IFR. Ele pode utilizar também um estocástico, né? Então, um estocástico quando a gente tiver aqui as duas linhas voltando a cruzar pra cima, a gente teria um sinal de entrada pelo estocástico, tá? Só que, tá, como eu disse, o cara não vai utilizar os sinais, né, do gráfico de eleição pra tomar a posição. Ele vai executar isso no prazo mais curto, tá? Então, se ele usa o gráfico diário pra tomar a posição, ele vai buscar entrada no gráfico de 60 minutos. E aí que vem, então, a tripa tela, né? Então, longo prazo semanal, a tela intermediária é o gráfico diário e num prazo mais curto você vai procurar entrada. E aí ele sugere que você utilize um trailing stop pra buscar entrada. O que que é um trailing stop? É um stop móvel. Então, quando a gente tiver o high low virando pra cima num prazo mais curto, você poderia executar a entrada. Quando o SAR virar pra cima num prazo mais curto, nos 60 minutos da vida, também poderia executar a entrada, né? Quando o preço cruzar a média móvel de 8, que é um trailing stop, também poderia executar a entrada. Uma outra abordagem, ao invés de utilizar um trailing stop, poderia marcar a máxima do dia anterior. Tô com o mercado superar a máxima do dia anterior, você aí sim faria entrada. Uma outra abordagem, procurar no gráfico mais curto, no caso 60 minutos, a virada da média móvel de 9. Então, é basicamente esse triple screen. Gráfico mais longo a tendência, gráfico intermediário eu vou ver quando o mercado tá sobrevendido, no caso de exemplo, pra compra, tá? E no gráfico ainda mais curto, no caso 60 minutos, ok? O cara vai exatamente buscar a entrada, certo? Quando eu tiver um sinal de entrada de força. Média móvel de 9 virando pra cima, superação da máxima do dia anterior ou high-low virando pra cima, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar um exemplo, depois a gente vai falar de alvo e de stop, tá? Então, vamos pegar aqui um papel aleatório. Vamos ver que papel a gente pode pegar. Pegar... Ciel. Pronto. Então, a Ciel, tá? No gráfico semanal. Qual é a tendência da Ciel? Ciel. Tá? Então, aqui no gráfico semanal a gente vai ver a tendência. Ó, no momento, a tendência da Ciel, pela forma que o Alexander Aldo determina a tendência, é de baixa, né? Porque o MSD ainda tá fazendo fechamentos mais baixos. Então, ele esperaria aqui o MSD fechar acima, né? Agora, se você não usa o MSD, poderia utilizar, por exemplo, o MSD de linha. Aqui no MSD de linha, aí sim, aqui ainda tá cruzado pra cima, né? Então, aqui ainda a tendência seria de alta, tá? Eu, praticamente, não gosto do histograma, né? Eu prefiro de linha. Então, aqui a tendência sendo de alta, o que a gente vai fazer? Só posso operar na compra Ciel. A partir de quando que a gente vai operar na compra Ciel? Quando no diário, agora sim eu vou olhar o gráfico diário, a gente vai colocar um estocástico. Cadê o estocástico? Tá aqui, ó. Quando o estocástico estiver em zona de sobrevenda, tá? Lembrando que a zona de sobrevenda do estocástico é abaixo de 20, né? A zona clássica de sobrevenda. Vou colocar aqui em verde, ó. Aqui, ó. Então, quando o estocástico for pra baixo de 20, ou seja, desde aqui do dia 8, certo? A Ciel já estava em modo compra, certo? Em modo compra. Agora, eu vou executar operação no diário? Não, né? Não. O que que ele diz, o que que o Alexander Elder diz? Isso. Ou você baixa o gráfico, vai por 60 minutos e busca lá uma entrada, ou você vai marcando as máximas. Então, aqui, ó, quando o mercado ficou sobrevendido, teria colocado o start lá, não acionou, teria colocado o start aqui no dia seguinte e não acionou, teria trazido o start pra cá e teria entrado, então, hoje, né? Quando o mercado está superando a máxima de ontem. Ou você baixa o prazo operacional e busca aqui no prazo operacional mais curto a virada do high-low, tá? Então, você vai lá e coloca o high-low, por exemplo. Vamos limpar, primeiramente, esse gráfico aqui. Vamos colocar o high-low. High-low, cadê você? Aqui, ó. Tá? Qual que era, desde quando que o mercado estava comprado mesmo? Desde o dia, aqui, ó. Desde o dia 8. Então, vamos ver como é que fechou o dia 8, tá? Ó, dia 7, dia 8. Ó, então, ó. Aqui, foi o fechamento do dia 8, tá? Então, a partir daqui, a gente passa a esperar o high-low virar pra cima. No caso, o preço passar pra cima do high-low. Então, o high-low tá aqui, ó. Vamos lá, nos 60 minutos, a gente espera isso acontecer. Ó, ainda não. Opa! Dia 14. Então, aqui, o cara teria feito a posição. Entenderam? Então, aqui, o cara teria feito a posição. Certo? Por enquanto, estaria comprado. Ok? Então, mais uma vez. Semanal, grafo de tendência. No diário, a gente sabe a partir de quando a gente pode buscar compra. Quando o estocástico for pra baixo do nível de sobrevenda. Ok? E, nos 60 minutos, que é o prazo mais curto, você tem exatamente o ponto de entrada, tá? Pra facilitar a tua vida, vamos dar um passo a passo certinho. MSD de linha pra dar tendência. Estocástico pra dizer a partir de quando você vai buscar a entrada. E nos 60 minutos, o high-low. Senão, fica muita coisa espalhada. Apesar, o próprio autor fala isso, né? Você pode usar isso, pode usar aquilo. Mas eu sei que vocês gostam de passo a passo. Então, MSD de linha, semanal, estocástico no gráfico diário. A partir desse ponto, você tem o sinal de entrada. Você tem a partir de quando você pode buscar a entrada no prazo mais curto, que é o 60. Você pode utilizar isso em outros prazos? Pode. Supondo que você é um position, tá? Você usa o gráfico semanal. Você vai olhar o gráfico mensal, vai operar a favor do gráfico mensal. Entendeu? Aí, num prazo mais curto, o semanal é o teu prazo, né? Então, a partir do momento que o semanal estiver sobrevendido, você vai olhar o gráfico diário e no diário você vai buscar a entrada. Certo? Ah, Vlad, mas eu sou um day trader e eu uso o gráfico de 15 minutos. Tudo bem. Você vai operar a favor do gráfico de 60 minutos, né? Tendência de longo prazo é de 60. Certo? No 15, quando o mercado ficar sobrevendido, você vai colocar o gráfico de 5, ok? E no gráfico de 5 minutos, ou o gráfico de 3 minutos, também poderia ser, né? Quando o high low virar pra cima, você teria entrado. Tá? Vamos ver como é que estaria no índice nessas condições. Quando que a gente opera o gráfico de 15, né? Então, eu tenho que olhar o gráfico do índice no 60. Qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? É de alta. Certo? É de alta aqui desde o dia 14, né? A gente tem o estocástico subindo. Desculpa, o MACD, né? Subindo em tendência de alta. Quando as linhas estão cruzadas, a tendência é de alta. Ok? Muito bem. Agora a gente vai colocar o gráfico de 15. Aqui nós temos o estocástico. Cadê o estocástico? Aqui, ó. Estocástico. Tá? Quando o estocástico for pra baixo de 20, a gente tem um sinal de entrada. Por enquanto, não foi, né? Ó. Desde que a tendência virou, o mercado ainda não foi. Certo? Porque a linha de 20 do estocástico tá aqui, ó. 20. Ó. Tá aqui. O estocástico ainda não foi pra baixo daquele ponto. Quando for, a gente vai colocar um gráfico de 3 minutos e vai esperar o high low pra cima. Virar pra cima. Entendeu? Vamos ver se a gente acha um outro papel que tenha feito essas condições. Sei lá. Magazine Luiza. Não sei. 60 minutos. Qual é a tendência? A tendência é de alta. Ó. Desde aqui, no meio da tarde de ontem, a tendência é de alta. Nos 15 minutos. Opa. Perdão. Volta lá nos 60 minutos. Vamos olhar o MSD. É. MSD é a tendência de alta. Desde a primeira hora do dia de hoje. Certo? Nos 15. O estocástico ainda não foi pra zona de sobrevenda. Então, quando for pra baixo da zona de sobrevenda, você vai ter entrada. Você vai ter, a partir, o sinal de quando você vai poder baixar o prazo operacional e buscar a entrada a partir dos 3 minutos. Certo? Que é 5 time frames abaixo. 15 minutos. Divide por 5. Você tem o prazo de 3. E a partir daquele momento, quando o high low virar, você tem a entrada. Tá? Isso pra quem é day trader. Vamos pegar um exemplo pra quem é position. Tá? Coloca lá o gráfico da movida. Então, o cara é position. O cara vai olhar o gráfico mensal da movida. Aqui nem tem histórico, né? Vamos ter que pegar outro papel. Brasil Foods, vai. Brasil Foods. Qual é a tendência de Brasil Foods? Por enquanto, é de baixa, né? Então, aqui, como a tendência é de baixa, a gente vai buscar uma compra. A gente só buscaria uma compra quando aqui o MSD virasse pra cima, né? Se cruzasse pra cima. Ok? Então, por enquanto, aqui teria que buscar venda no gráfico diário. Vamos buscar um outro exemplo. Multi 3. Ó, multi 3 no gráfico semanal, a tendência é de alta. Ainda, né? Ainda é de alta. As linhas estão cruzadas. Então, aqui, a gente vai colocar o gráfico semanal. Quando o estocástico for pra zona de sobrevenda, ó, coisa que foi aqui, né? Vamos ver desde quando que a tendência é de alta no mensal da multi 3. A tendência é de alta desde aqui, ó. Concordam? Desde esse ponto, ó. Certo? Desde aqui a tendência é de alta no mensal. Então, no semanal, ó. Desde aqui. Toda vez que o IFR for pra baixo de 20 no estocástico, coisa que foi aqui, ó, foi aqui, certo? Então, a partir daqui, dessas semanas aqui, ó, a partir dessa semana, pra ser mais específico, deixa eu ver. É, daqui, ó. A partir desta semana, o cara no diário vai procurar uma virada do high-low. Ó, a partir dessa semana ali, ó. Dessa semana aqui, né? Virou o high-low, aqui o cara teve a entrada. Certo? Conseguiu captar a ideia? Então, aqui o cara teria uma entrada de longo prazo na multi 3. Lembrando que de longo prazo, porque o prazo do cara é o gráfico semanal, né? Então, é basicamente este, o triple screen. Tá? Pega o seu prazo, multiplica por 5 pra cima, divide por 5 pra baixo, pra você ter o ponto de entrada. Quais são as críticas em relação a essa abordagem? Tá? Antes, antes de falar das críticas. Alvos e stops. O próprio autor não comenta qual é o alvo que você deve trabalhar. E aí vem a subjetividade da abordagem, né? E eu concordo com ele, porque alvo é que nem sal, pimenta, que nem tempero. Isso é pessoal. Tem pessoas que preferem alvos mais curtos, tem pessoas que preferem alvos mais longos, tem traders que preferem encerrar toda a posição num determinado ponto, tem outros traders que preferem carregar até o mercado virar. Então, isso é pessoal, certo? Você pode utilizar alvo pela volatilidade, como eu costumo trabalhar, pegar um fator da volatilidade e trabalhar como objetivo, ok? Você pode utilizar linha de referência de algum canal, se você conseguir encontrar algum canal. Pode utilizar alvo de alguma figura. Pode conduzir por stops móveis, né? Pode utilizar o high-low, a média móvel de 8, a média móvel de 9, o SAR, como você quiser. Obviamente, você tem que lembrar que o alvo, né? E o seu stop vai ter que ser sempre no seu gráfico de eleição, que no caso é o gráfico intermediário, tá? É o gráfico do meio, certo? Lembrando que o gráfico de cima te dá tendência, o gráfico de baixo te dá o ponto de entrada, certo? O gráfico do meio é o que vai te dizer a partir de quando que você vai buscar a entrada, certo? O stop também é uma questão pessoal, né? O autor costuma, diz no livro, que o seu stop deve estar abaixo do último fundo, né? Abaixo da última menor mínima que o mercado fez. Naquele exemplo ali da multi, que a gente viu, cuja entrada teria sido ali, né? Aqui nesse ponto. Aqui, quando o high-low virou, o stop estaria aqui embaixo, ó. Estaria abaixo do último fundo. Entendeu? E o alvo? Bom, aí o alvo, cada um, cada um, né? Tem gente que vai preferir levar pelo high-low, tem gente que vai preferir vai colocar no gráfico semanal, né? Cadê a entrada? Ué. Tá aqui, ó. Deixa eu só colocar o quadradinho pra eu saber onde que tá no gráfico semanal, né? Aqui, ó. Supondo que o cara queira encerrar a posição quando o mercado bater na resistência. Então, quando o mercado bater lá na resistência, o cara vai lá e encerra a posição. Ó, quem utiliza a resistência já teria saído. Né? Ah, não, mas eu não utilizo a resistência. Eu quero sair quando o high-low virar pra baixo. Ó, ainda não virou. Tá dentro ainda. Foi sair aqui, ó. Não só? Foi sair aqui, ó. Então, não necessariamente conduzir pra um trade swap vai te dar um retorno maior. Então, o cara saiu aqui, ó. Quando no fechamento dessa semana, o high-low passou pra cima do preço. Certo? Então, esse é o Triple Scream. Uma abordagem válida, interessante, que merece ser estudado pra quem gosta de análise técnica. Quais são as críticas dessa abordagem, tá? Não preciso dizer muito, né? É extremamente subjetiva. Altamente subjetiva. Então, o indivíduo que é um pouco mais ansioso, que tem insegurança em operar, não é pra você. Você não vai conseguir operar. Essa é a grande verdade. Não vai conseguir operar. Não vai, tá? O cara que é muito ansioso, não consegue segurar as posições até o alvo, não consegue executar um stop, tem dificuldade com o sistema, não consegue nem ligar o computador, vai querer ficar trocando de tela toda hora, não vai conseguir. Tem gente que não consegue, tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Cada um no seu nicho, no seu nível, não tem problema nenhum. Mas o cara tem que identificar. Tem gente que não consegue nem colocar uma ordem de compra no Home Broker e quer operar. E quer operar com essa abordagem que tem três telas, que tem toda uma avaliação mais complexa a ser feita. Tá? Então, é algo subjetivo. Certo? A principal crítica, na minha opinião, é impossível de ser testada. Eu não tenho como testar se essa abordagem faz sentido no longo prazo. Será que faz sentido eu ficar fazendo isso? Teoricamente, sim. Mas estatisticamente, eu consigo afirmar? Toda vez que eu fiz isso aqui, a minha taxa de acerto foi tal e o payoff foi de tanto. Se eu não tivesse usado essa abordagem, eu teria tido o mesmo resultado? Será que faz sentido? Será que não faz? Será que isso não é dar remédio pra cadáver? Ou seja, você tá lá querendo fazer uma coisa ultra florida, querer acordar uma coisa que não faz sentido tu fazer todo aquele auê, entende? Será? É impossível dizer, é muito difícil testar isso. Certo? E a vantagem é que gera um conforto emocional pra traders discricionários. Eu sou um trader discricionário, gosto de operar análise técnica clássica, mas quero um filtro pra operar sempre a favor da tendência. Ah, muito bem, então você pode olhar o gráfico semanal. E eu quero otimizar o meu ponto de entrada. Então vai lá, baixa o seu prazo operacional em 5, time frames, e encontra o seu ponto de entrada lá. Certo? Então ele gera um conforto pra quem é mais discricionário. Certo, pessoal? Então eu espero que tenha sido bacana esse vídeo, espero que tenham gostado. Tenham gostado. Certo? A mensagem aqui é nem sempre uma abordagem mais complexa pode fazer sentido, mas eu sei que pra muitos traders esse ponto de vista aqui pode ser útil. Eu não utilizo essa abordagem. Eu não utilizo, não tenho nada contra. É uma abordagem bem conhecida. Conheço várias pessoas que utilizam, são extremamente bem sucedidas. Certo? E aí vai de você se conhecer na sua jornada do mercado e na minha opinião essa é a graça. Tá bom? Se você gostou do vídeo, like, é muito importante pra nós, isso me deixa feliz, me deixa motivado a continuar divulgando esse tipo de conhecimento. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. tá bom? Forte abraço e até mais. Até mais.